Bom dia, gente! Aqui é a Regina Fomingos. Pessoal, hoje eu tirei as minhas plantas da área de serviço pra pegar chuva, gente. Aqui tá muito calor e chove pouco. Tirei minhas jiboia. A tá tradescantia. Eu acho que é tradescantia. Gente, olha só! Que maravilha de chuva! Essa aqui, algumas ficam no corredor e outras ficam na área de serviço. E eu molho diariamente, mas com esse calor, elas ainda assim sentem, ficam murchinhas. Tirei, botei tudo, minha jade. Botei até a jade na chuva. Tá tudo pegando uma chuva gostosa aqui, gente. Olha que maravilha de chuva! A chuva é ótima, parece assim que ela tem fermento, né? Como a chuva faz bem pras plantas. Minhas jiboia eu tenho que dar um jeito, porque elas estão muito compridas. Acho que foi no ano passado, foi. Alguns meses atrás, gente, eu enrolei as minhas jiboias. Eu até fiz um vídeo mostrando as minhas jiboias todas enroladas. E elas já desenrolaram, gente. Elas são muito pesadas. Acho que tá na hora de fazer um corte. Ai, a chuva! Vai molhar meu celular! Aí tá na hora, eu acho, de eu cortar essas jiboias e fazer muda, viu? Olha aí, olha que maravilha! Aqui é a calha, que não tá dando conta, viu? Aí esperei estiar um pouquinho, porque a chuva tava pesada mesmo. Esperei ela ficar mais fraquinha pra vir fazer o vídeo. O meu celular já tá molhando. Gente, quem gostou, dá um joinha aí pra mim. É tão importante pro canal. Vídeo curtíssimo pra mostrar minhas plantas na chuva. Fico tão feliz quando chove, gente. Aqui no Rio Grande do Sul, no inverno, chove muito, muito. Mas no verão, eu vou falar pra vocês, o nosso Rio dos Sinos tá seco, gente. Seco, seco, seco. E era isso aí. E muito obrigado pela... É, por você ter visualizado esse vídeo. Obrigado pela atenção, viu? Até a próxima, pessoal. Vou lá na chuva. Vou mostrar mais de perto essa beldade aqui, ó. Essas beldades aqui, ó. Tá respingando, gente. Isso aqui é variegata. Olha que lindo. Até a próxima, gente. Fui! Tchau.